Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, mais um vídeo aqui, mais a caminhonete quase pronto Mas eu tô fazendo aqui pra mostrar o pente da turbina aqui Essa é uma caminhonete que a gente preparou a caminhonete O Vitro que fez ela, fez o pedal E fez o módulo, que fala que é chipar Então foi feito reprogramação, na verdade a palavra é reprogramação Então essa caminhonete foi reprogramada no estágio 2 E feito o pedal E ela veio aqui pra fazer a revisão geral Inclusive até quebrou a caixa seca, quebrou câmbio, caixa de transferência, pinhão Então fizemos uma revisão inteira nessa caminhonete Tá difícil terminar porque o serviço é grande Mas graças a Deus estão finalizando ela Mas eu tô fazendo aqui pra mostrar o pente Esse pente aqui é aquele pente preparado, tá galera? Que eu falo no vídeo aí Tem pente pra caminhonete, que é a caminhonete original O motor não tá preparado E tem o pente preparado Então essa caminhonete, como foi feita a preparação no motor e no pedal Então a potência é grande Então ela tem um sistema diferente de um pente tradicional comum Então eu vou mostrar aqui pra vocês Falta o diferencial traseiro Trocamos pinhão e a coroa Foi colocado o prolongador nosso de amortecedor Coifa nova Foi tirado o câmbio A coifa nova A coifa de baixo foi colocada coifa nova Dá um trabalho, galera Pelo amor de Deus Por que que não dá trabalho, né? O pedal também foi alinhado Que tava torto, né? Foi corrigido os calços Aqui as pecinhas, coitado, foi trocado Foi trocado o embreagem O pedaço da caixa de transferência Foi trocado o filtro O filtro de óleo de motor Vixe, marido Foi trocado coisa O cardan que deu problema Colocamos, dava um calcinho aqui Esse calcinho é muito ruim Não é ruim Não é apropriado pra colocar ali Foi colocado, tá vendo, ó Os calços, os grampos A barra panhard Mostra regulado Costou a barra panhard também Foi colocado a roda VM Vixe, foi feito o cardan novo, ó O cardan novo Colocado bateria nova Né? Colocou a bateria nova É... Caixa de transferência Né? Essa água pingando é do ar-condicionado Se alguém perguntar, tá bom? É... Caixa de transferência 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 Cruzeza Nós estamos finalizando O diferencial traseiro Então agora vamos fazer uma subiada Fazer a bicha cantar mesmo Cadê? Vamos ver O pessoal aqui Cadê? Vamos acelerar lá O Marcelo, olha pra nós lá Acelera pra nós Tô gravando É um escapamentão de 4 polegadas Vou mostrar por baixo pra vocês Pega esse ar Bruto Aí galera Quem gostou Já dá aquele like Compartilha E se inscreva Aqui da outra Nós vamos dar um trato No para-choque Né? Tiramos o para-choque Aqui pra dar um trato Vamos colocar as Gabi Line Foi feito revisão também No cubo dianteiro A grade da Raptor Vamos deixar ela Um pouco mais bonita Enfim Essa aqui é a Brutona A Brutona da vez agora Vou mostrar pra vocês Lá embaixo O escapamento Esse já veio com ela Não fui eu que mexi Só fiz a adaptação Do pente Aqui Esse já veio Do cliente Do nosso cliente É esse aqui Tá vendo? O preparado Ele já vem inteiro Deixa vocês contar lá Lá em cima É lá da tubagem Sai aqui direto E é colocado aqui Entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês O que precisa tirar Na hora que coloca o pente Preparado Você deixa fazer por aqui Olha lá Tá vendo? O pente preparado é assim Então eu vou mostrar pra vocês Que tem que tirar Tem que tirar um suporte Na hora que é um pente comum Né? Não precisa tirar esse Esse adaptador Esse suporte Isso aí vocês estão conseguindo ouvir Deixa eu ver Olha lá Acho que deve ter um aqui Tá vendo? Então Esse aqui é preso lá na turbina Então o escapamento é preso aqui Encaixado aqui Desce lá pra baixo Né? E faz o contorno Então a gente tira Né? Esses parafusos Olha lá Ranca essa peça E parafusa direto O pente nosso Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho Um pente aqui Não tem Não tem Tá tudo lá no depósito Mas aí o pessoal já viu Né? Então fica aí Uma foto pra capa Né galera? Perdeu o costume É isso aí galera Quem gostou Já dá aquele like Compartilha Se inscreve no canal Sempre tem novidade Não tô fazendo muito vídeo Porque tô entupido O serviço Graças a Deus O pessoal reconhece O serviço nosso A gente faz com amor e carinho E quem for trazer Ó Cuidado Não tenha pressa Não é cuidado né? Modo de falar Não tenha pressa não Porque a gente faz bem feitinho A gente faz com cuidado Com amor Se não der A gente desmonta duas Desmonta três Desmonta quatro Desmonta cinco Até ficar Num gosto aqui Que é pra dar Não dar tanto problema Beleza galera? Então é isso daí Valeu? Fui! Fica com Deus!